Dois, três, dois, três, um, um... Hoje é dia de variedade e é o aniversário da Duda! Dois aninhos já da Duda. Eu não vou fazer nada, eu ia fazer só na escola, Porque na escola, realmente, eu vou fazer um negocinho lá e tal Pra ela e pros amigos dela Mas, logicamente, não vai passar em branco A gente vai fazer um bolinho docinho Só que, de última hora, de última hora mesmo Ontem, praticamente Eu resolvi chamar a minha família, assim, né? E os tios do Diego E é só pra galera, assim, só família mesmo A gente não tá vendo ninguém de fora Só família mesmo Porque aqui dentro de casa, dentro do apartamento Não dá pra fazer uma festança E eu também não quero fazer no condomínio, aqui no salão e tal Então é isso, gente Então a Duda vai ter duas comemorações Com a família e com os amiguinhos na escola Então, bora começar o dia Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Só pra bolinha Esse é o bolinho Isso Dudu cá Dudu cá Dudu cá É o presente de aniversário? É, de mim Que legal, Duda Ensina pra ela, Isabela Ela não sabe É assim, ó, filha Pra fazer, ó Eca Senta lá, Duda Senta É pra fazer cocô e xixi, filha Olha A moninha dela dando um presente bem legal Agora, ó Pum, pum, pum Pum, pum, pum Forçar Forçar Pum, pum, pum Pum, pum, pum Forçar Forçar O presente da Duda Isabela vai dar Vamos lá dar presente pra Duda Caraca, que legal, Duda Eu tô bem empolgada Adorou Adorou Que legal, Dudu Vamos tirar da caixa? É, ó É assim, ó Dá aqui, que é pra mamãe ensinar É assim, ó Ó, Duda Gente, agora eu estou fazendo Eu não ia fazer nada Mas agora eu vou fazer copinhos de óleo Então eu já tô fazendo aqui, ó Tô colocando aqui E aí eu vou colocar óreos Aqui só tinha um pouquinho Mas eu vou usar esse aqui também Olha as crianças comendo o restinho do óleo Que maravilha, hein? Eu tenho óleo chocolate Ah, foi Duduca, tá gostoso? Ó, gente, a gente tá escutando música aqui Botamos isso aqui Aqui tem um pinico com biscoito Tô saindo agora pra comprar pão pro cachorro quente O pessoal já daqui a pouco vai lá pra casa Marquei umas seis, seis e meia Como é só o pessoal da família Fiz de óleo E de ninho com Nutella Qual que você vai querer, mãe? Todos Tia Nathani já tá aqui Daqui a pouco chegam os docinhos E salgadinho Ó, gente, chegaram os enfeites Hoje eu amei a mensagem da Duda Mas só que é surpresa E eu ajudei papai Tá ali o docinho, o bolo e tal, entendeu? Mamãe, quando a Duda chegar vai ficar surpresa Tem a gente fazer a festa agora É tão lindo o bolo que não dá vontade pra ver Só dá vontade de ver, não dá vontade de comer Tão lindo que é Olha que lindo, gente, o bolo Não dá vontade de comer Ai, que lindo Olha isso aqui, gente Pelo amor de Deus Esse aqui vai ser agora, hein Não vou botar pra festa não, hein, Duda Esse aqui não vai pra festa não Esse aqui vai ser pra gente comer Olha aqui, gente Que docinhos lindos e perfeitos Maravilhosos Olha, esse aqui é o brigadeiro colorido Pra criança, maneiro, né? A minha mãe já escolheu o daninho dela Qual que você quer? É cookie recheado Hamburguinho de cookie Que lindo, maravilhoso Qual que você quer? Oito reais cada que eu tô vendendo Sacanagem Difícil, hein Todos são Acho que eu quero um desse e um desse Não, mãe Não, mãe, o quê? É pra festa isso Não, minha filha Não é pra festa nada Já falei até pra Rafa Que isso aqui, minha filha Não vou botar pra festa Não vou botar pra jogo, não Vou botar pra jogo Deixa ela, Isabela Já tô comendo, gente Já tô comendo Já garanti o meu Não, vamos tomar banho Vem tomar banho Com bola Não suja nada, gente Tá bom O Duca já tá ali pra pão É melhor eu comer dentro de boxe Cadê? Duda Pega ali, caiu Pega ali Tá doida? Vou mostrar a make Fecha o olhinho Pra todo mundo ver a make Fecha o olhinho Fecha o olho Fecha o olho Lindas Ó, Duda Ó, Duda Vem cá, Duda Vem cá Eu quero saber Qual é a sua expectativa para a festa? Que tal a gente vai ver uma menina Com aquele muscado? Pode ser E você, Duda? Tá animada pra sua festa? Au, 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 au Então vamos fazer Eeeh Som eu que fiz Boa yere Ó, os salgadinhos, gente Esse aqui é mini hamburguinho Cachorro quente Pizza Peçazinha, joelhinho, joelhinho de presunto e queijo. Esse aqui são os salgados fritos. Eu tenho que pegar na maloca, senão vem, diga e come tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí não vai ter nem pra convidada. Então, como eu sou uma pessoa mais... Sou comunzinho na maloca, vou comer. Hum, hum, Jesus. Muito bom. Vou botar um mostardinho aqui, hein? Meu primo chegou. Aí, palmas, Bruno, meu filho. Ele falou que ia chegar cedo. Chegou agora. Mais três horas. Cedinho? Eu falei, Bruno, chega cedo. Não, vou chegar cedo. Josi está ali, Thalita também. Oi. Olha quem tá aqui. A mais safada de todas. Thalita Bombom. Caraca, é muito... Cuidado pra não cair. Vem cá, Duda. Gostou? Que a criança gosta, né? A fofoca. Ó, gente, uma entradinha. É salaminho, pepino e requeijão. Gente, essa pastinha pra vocês colocarem assim, de entradinha, coisa de doido. O salgadinho já tá lá no... Sensacional. Tá gostoso mesmo, Bruno? Muito, muito, muito. Vou pegar aqui um pouquinho pra mim, ó. Ai, cacete. Com duas mãos? Deve ser. Tudo bem, a gente faz assim. O meu pai falou que a prima do meu pai demora. Quem? Sua tia Juliana? A minha tia Juliana. Tia Juliana não é mole não, né? Uhum. A gente vai ter que gritar ela, pra ela vir. Tia Juliana! Tia Juliana! Tão aqui falando de Juliana. A irmã da mamãe trabalha muito. Ai, a irmã da mamãe vai falar que isso. Ai, a irmã da mamãe vai falar que isso. Ai, a irmã da mamãe vai falar que isso. Que isso, gente? O que esse coração aí significa? Hein, safada? Caraca, hein, safada. Ó, a gente fez aqui no Cachorro Quente estilo genial, tá, Thalita? Eu sei que você gosta de podrão, eu também gosto, mas aí eu pensei em fazer estilo genial. Aí um pãozinho, um hot dog e isso aqui. Isso aqui da caixinha que sobrou do aniversário da Isabela do ano passado. Mas ninguém precisa saber. E é isso, gente. E aí quer tipo, ah, Marcela, mas você só come isso? Não, gente. Eu gosto de podrão, mas eu tô fazendo assim, porque eu acho que é mais... Não vai cagar a casa, aquelas assim. Olha lá, gente. Gente, o Luiz e a Adriana, o irmão da Rosário. Eu sempre aponto pro Luiz e falo assim, o irmão da Rosário. Olha lá, gente, é o irmão da Rosário. A cunhada da Rosário são os tios do Diego, ó. Que vocês gostam de saber também da vida do Diego. Ó, tô colocando os salgadinhos no forno pra ficar quentinho. Já coloquei o Cachorro Quente lá. Ai, meu amor! Vem cá, prende esse cabelo. E a festa tá rolando. A festa da rua do Piniquim, que tá rolando aqui na rua, andando o Carlos Jubim. Todo mundo tá presente e não tem hora pra chegar. E muita gente ainda tá pra chegar. Vem cá, que sua tia vai chegar daqui a pouco. Abre lá pra Duduca. Abre lá. Vai, Duda. Seu primo vai abrir. Eric, abre aqui pra ela. Henrique, abre aqui pra ela. Abre, que ela não sabe abrir. Vai, meninos. Vai, Duduca. Ajuda os primos. Caraca, Duduca. Que legal, Duduca. Ih, caraca. Que que é isso? Que que é isso aí, Duduca? Ih. É surpresa? Pronto. Vai lá, Duda. Ih, que que é isso aí, Duda? É um pet. Do jeito que o Marcela gosta de fés. Que maneiro. Ó, ela vai abrir. Vai, puxa em cima. Vai. Acho que a Duda cagou. Tá um fedor aqui. Puxa. Aquelas assim, né? Que jacuzza. Puxa. Caraca, tem uma carta. Olha, uma carta. Posso ler? Meu Deus, como é que é a história aí, Mariana? Ela toda molhada. De batom, brilho. Eu vou lá e agora. A pancada vai comer, hein? A pancada vai comer, hein? Dona Isabela. Gente, não vai lá. Rápido. Olha, olha, olha. Tô mandando esse vestido. Vamos abrir ele. Olha aqui. Olha. 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 Ih, que maneiro. Olha. Você gostou? Olha. Marcela, ela tava muito... Mas você sabe que ela adora cachorro? Como assim? Marcela, olha, você perdeu. Assim que abriu a embalagem, late lá dentro. Assim que abre, já é pronto. Você puxa e late lá dentro da embalagem. Aí ela fez assim, ó. Vamos puxar ele. Vamos puxar ele. Você quer que eu tire ele? Como é que foi a história? Ah, só bebe coca comum, tô escrevendo o nome dela. Toma madeira. Eu e Diego, a gente só comprou refrigerante zero. Aí Juliana não bebe refrigerante zero. Diego foi lá e botou o nome ali, ó. Pra ninguém pegar. Eu falei, pô, todo dia que eu adiço na minha casa. Sabe aquele dia que eu cheguei na minha casa? Eu não sei. 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 É hormonal. Mamãe também tá assim. Eu não atendo nada. Conta aí, Isabela. Qual é a história? A Mari já mostrou o que aconteceu com o seu pai? O que aconteceu com o seu pai? Fala pros seguidores. O que é isso no braço do papai? Que as pessoas estão no ar. Caraca! Foi o dente do tubarão. O tubarão botou o dentão aqui. Um dentão. Um dentão. Só aí já fez esse estrago. Olha a gangue da fraldinha aí, hein? Tô de olho na gangue da fraldinha. Como é que é a história? Tem um homem que tá batendo a porta. E também tá. Um homem? Um homem? E também tá deixando o carro. Eu vou lá enfiar o cacete nele agora. É tão fácil. Tá, e aí faz tudo. Assim é mais fácil? Não, não, não. Três de mendidão, ó. Três de mendidão largado. Eu não sei você mentir, amor. Aí parou, aí começa. Fácil. Olha, olha. Agora dá pra mim, olha aqui. Olha, olha. Três de mendidão largados. Ah, não. Vai, pai. Vai. Um, dois, três. Vai, pé. Vai, pô. Vai, pô. Vai, por favor. Vai, pô. Três. Girou. Um, dois, três. 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 Dois. Três. 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 Ah, gente. Ó, gente. Daqui a pouco, é um parabéns, hein? Chegou o Baby Shark Chegou o Baby Shark Aqui ó, na hora do parabéns Primeiro vamos cantar Baby Shark A Adriana sabe cantar Baby Shark? Olha, ensina pro seu avô aí Como é que se canta Baby Shark Tá aprendendo, Luiz? O Luiz só ri Ó, gente, primeiro a gente vai cantar Baby Shark, tá bom? Aí Dudu aqui, hein? Cora? Música Música Todo mundo que tem filho, todo mundo conhece a letra, né? Música Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Música Antônio, foi você? Colocou o dedinho no bolo, foi? Foi? Foi nada Foi nada Foi você, né, Isabela? Quem foi o dedo aqui? A criança se acidentou, botou a mão na geladeira e fechou. Olha o bolo, o bolo molhadinho, olha. É sono, é sono, bota pra dormir, mãe. Agora é a hora de dormir. As meninas já vão dormir. Tem uma cabana de dormir. Vocês querem dormir aqui ou lá no outro quarto? Aqui. Então tá bom. Vou ver lá com primalheta. Vim aqui na primalheta. O que é isso, gente? É a Duda? Essa é a glicina da cozinha. O que que você... Minha mãe querendo levar os restos por acaso, ó. Vai levar bolo? Cara, essa pastinha é muito boa, né? Guarda na geladeira aí. Eu vou comer agora, eu vou matar logo agora, senão o Diego vai comer tudo e eu não vou comer nada. Oi. Uma notícia, eu vou dormir sozinha agora. Boa, tchau. Gente, vem cá. Já são meia-noite e vocês têm que dormir. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do aniversário da Duda de dois anos. Acho que ela aproveitou bem, né, Diego? Aproveitou. E é isso. Um beijo. A brincadeira vai começar. Quem ri primeiro perde. Sim. Todo mundo olhando pra cá. Um, dois, três e já. Não pode tapar a boca. Um, dois, três e já. Blá, blá, blá. Acho que meia-noite ganhou. Acho que ela só vai perder agora de novo a revanche. Um, dois, três e já. Cara, soltaram o peito aqui. Eca. Fui eu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.